O primeiro sofria com a perda do seu mais eterno caceta, o nosso querido Bussunda. Vamos falar aqui com o craque do time, o Marrentinho Cagó. É isso aí, finalmente a gente vai ganhar de alguém. É, há 10 anos, eu acho que depois desse tempo todo, né, a gente resolveu homenagear o Bussunda, né, de uma forma alegre. De maneira, mas a gente é eterno aí, eu nem tenho terra, eu tenho grana nem pra comprar roupa nova, vou comprar terra. Onde ele faz mais falta, nas peladas ou nas piadas? Olha, eu acho que na convivência. A convivência do Bussunda, eu acho que talvez é a coisa que as outras pessoas não perderam e nós perdemos. Ele ter morrido na Copa do Mundo logo depois de uma pelada, ele foi de um jeito que, olha, se ele tivesse escrito, ele escrevia muito bem. Não sairia tão bem. Não sairia tão bem. Peraí, não pode perder? Como é que faz um filme sobre mim que não pode perder? Quando o Ronaldo teve aquele problema no joelho, o Bussunda teve que operar o joelho. Não quer dizer, é o sujeito que ele fazia um laboratório completo pra fazer o personagem. Gênesis, ele vive o cara. Exatamente. O Bussunda tinha uma qualidade boa, ele sabia dominar uma bola e era... Tinha qualidade, é craque ou não? Craque não era, craque não era, mas fazia o que o número 9 precisava fazer, gol. O Bussunda era um cara semelho improvável mesmo, porque ele tinha leveza, ele tinha habilidade. Eu falo que ele tem duas coisas assim que as pessoas difíceis de acreditar. Primeiro que ele jogava muita bola, segundo que ele tem uma filha linda. O que você acha de encontrar o Zico assim? Nossa, sem nem palavras, assim. Se eu fosse homem, eu seria Arthur por conta do Zico, então... Bussunda é uma pessoa que merece todas as homenagens e febre. Chegou o pacto da CBF confirmando o nosso jogo com a seleção brasileira e... Finalmente a gente vai emprestar um time que perde mais do que a gente. Tô muito feliz de ter feito essa matéria e que viva eternamente o nosso grande Bussunda. Valeu, beijo.